Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santor. E sim, o canal não acabou, tá? Ficou aí, sei lá, quatro dias sem sair vídeo, mas a gente tem motivo por isso. Basicamente, eu fiquei doente essa semana inteira passada, cara, doente mesmo. E aí, quando eu melhorei, a Flávia ficou doente, tá ligado? E hoje, os dois acordaram doente. Eu ainda tô doente, né? Porque eu tava com gripe, eu saí na rua, é culpa minha, saí na rua, tinha acabado de tomar banho, peguei o ventão frio, fiquei doente. Mas, e o Júlio ficou doente também agora? É, eu tinha pegado gripe também, né? Por isso que também a gente tá dando uma falhada nas lives, mas quando a gente voltar, a gente vai voltar focado. Acho que faz mais uma semana que a gente não abre live, né? Na verdade, eu abri, acho que foi ontem, ontem de ontem pra vocês, né? Eu abri antes de ontem, consegui jogar só Minecraft, a única coisa que eu consegui fazer. Não consegui assistir nem nada, porque eu ainda tava mais ou menos assim, né? Mas, enfim, rapaziada, como falei, né? Tamo voltando aos pouquinhos aí, espero que agora tudo se normalize, a gente consiga trazer todos os vídeos diários. Tem muito vídeo pra ver, muito, 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 muito lançamento. Enfim, o que a gente vai reagir hoje vai ser Jackpot Hakari Kinji. Jujutsu Kaisen do Enigma. E, cara, eu tô impressionado quanta música de Jujutsu Kaisen está saindo, né? Eu digo assim, no geral. E o próprio Enigma, ele trouxe lá do... Puta, eu sempre esqueço o nome dele, cara. Do, 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 do Choque. Eu esqueci o nome dele, cara. Fugiu! Fugiu! Hajime? Hajime! Hajime, Hajime. Ele trouxe do Hajime, agora ele trouxe do Hakari. então assim, espero que ele continue trazendo Jujutsu Kaisen afinal, Jujutsu Kaisen é um puta anime bom, tá no hype, tá acontecendo muitas coisas no mangás, cara, o Oni Rap mesmo trouxe aquela música do Yuta realmente muito boa. Inclusive entrei no YouTube assim, tomei na minha cara um spoiler, que eu não tenho certeza se é ou não, que acho que era um vídeo do Tonerd até falando tipo assim o final perfeito de Jujutsu e aí tinha falando umas coisas que eu não vou falar só quando a gente vê o vídeo. Cara, eu vi um do Bruno que era parecido com isso o final perfeito. Então, não sei se era do Bruno do Tonerd, eu tô falando tipo aleatório mas eu vi uma thumb que te falava mais ou menos isso é do Bruno, se eu não me engano que ele, tipo assim, eu não vi o vídeo né, mas eu vi a thumb e pela thumb não parece nada oficial, é como se fosse uma teoria, não uma teoria, mas de como pode ser o final, ou o Sukuna ganhando ou o Yuta arrebentando a cara do Sukuna no corpo do Gojo ah sim, entendi, entendi. Acho que é tipo qual pode ser o final de Jujutsu Kaisen? Ah não, acho que não era esse, porque era tipo assim o final perfeito de Jujutsu é, tan tan tan, derrotado e o sacrifício de tan 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 Ah, então eu não sei, então realmente mas enfim, rapaziada, já sabe deixa o like, se inscreve aí no canal, perdão pela enrolação a gente tem muita coisa pra falar, porque nós estamos muito tempo sem gravar, sem fazer a live, então a gente está com energia acumulada já comenta aí embaixo os vídeos que a gente deixou passar e esse tempo que a gente não soltou o vídeo teve muito lançamento. É tanto lançamento que a gente está perdido então comentem aí qual que vocês querem que a gente traga primeiro com prioridade, tá? E é isso aí. Se for mais pedido a gente traz antes Lembrando, tá, que o nosso canal de animes Santoro Animes, ele tomou dois strikes então a gente privou todos os vídeos e agora tudo que a gente está assistindo está por enquanto, né, durante três meses vai sair somente na Cinefi que é o primeiro link aqui na descrição no momento que você assinar você tem acesso a quase mil vídeos lá só vai sair por enquanto lá nesses três meses depois que saiu os dois strikes aí a gente volta a postar com censura lá no Santoro Animes Porque pra quem não sabe se a gente tomar um terceiro strike o canal é apagado então a gente não vai correr o risco Então vamos lá, play Mano, eu gosto pra caramba do Hakari Ele é muito bravo É real Mano, ele está adorando uma porrada com todo mundo, cara Mano, eu gosto de ver Mano, eu gosto de ver o segundo no futuro Mano, eu nem lembro desse errado Caraca, roubado 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 Todo dia, né, mano O cara tem sorte O terror do tigrinho Mano, eu gosto de ver o que é Ele consegue usar a expansão toda hora que ele quiser Ou tem limite Ia ser muito votado, eu acho Nossa Ele consegue dar um pouco E eu gosto de ver o que é Ele consegue usar E agora eu gosto de ver Não sei o que é Eu disse que não 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 Não sei o que é Você quer dizer Que você tem energia Eu acho que você tem Tudo isso, mano, 4 minutos, é uma máquina Caraca, Jackpot, mano, Enigma do céu, vou até ver a ficha rapidão aqui A gente tem instrumental, letra, voz, mix e master pelo Enigma, o homem faz quase tudo, né? Edição, dance, lipso, capotino, cuja CGZ, zonk e voo, equipe artística, ilustração determinada pela Karen Oliveira Cara, gostei, né? Que a gente viu ali que tem um celularzinho e o celularzinho ligando pro Enigma, né? Sim, ligando pro Enigma Ligação, cara, os caras são brother demais, mano Designer de Thumbnail pelo TH, designer das plataformas digitais pelo Saikno Legendas do YouTube por Insanity e assinatura da Thumbnail pelo Fred Cara, que música insana, muito vibezinha, a própria do Rajime, né? Que eu acho, como eu já falei, na verdade, no canal, que essa pegada é o Enigma O que eu digo com essa pegada? Esse negócio de beat bem mais alto que a voz, tá ligado? Esse beat estouradão Todos os instrumentos parece que ele joga no alto E isso dá uma vontade de... quando você escuta, você... sei lá, você se afasta do mundo exterior Você foca ali só nas batidas, naquele beat, na voz Cara, eu acho isso muito foda do Enigma, porque ele é um dos únicos que faz isso, né? Que joga o beat lá em cima Eu gosto pra caraca disso É, bem estilo dele, tipo, você escuta esse estilo musical, tem outros cantores que também fazem Mas acho que a primeira pessoa que a gente lembra quando escuta é o Enigma Tipo assim, ele que começou com isso, acredito eu Ficou muito, muito braba Acho que me lembrou um pouco também a do Rajime Ficou meio que a mesma vibe ali, né? Eles são parecidos, né? Muito boa, como sempre Eles são parecidos, lutam um contra o outro Depois viram brothers Brothers temporariamente, né? Só pra derrotar o Sukuna lá Mano, e o Hakari, tanto o Hakari quanto o Rajime são personagens que eu tô muito ansiosa pra ver no anime Tipo, acho que vai ser melhor que o arco de Shibuya, acredito eu Pô, o arco de Shibuya é que assim Eu acho que vai superar, porque é muito personagem novo, muito poder novo É, o arco de Shibuya ele é muito bom Eu até já falei várias vezes isso em live, vídeo Que pra mim, os melhores arcos que eu já vi na minha vida É o arco de Shibuya E o arco de Marineford de One Piece E tipo assim, os dois pra mim estão no mesmo nível Nenhum é superior que o outro Talvez, né? Talvez ali, se eu chegasse em One Piece Provavelmente eu gostaria mais, talvez, né? Já que todo mundo ama o ano Talvez o jogo do Abate seja melhor que Shibuya Então acho que a tendência mesmo de todos os animes Pelo menos esses que eu falei, que eu citei A tendência é sempre evoluir cada arco, né? Claro que nem todos conseguem Afinal tem uns arcos que são mais de boinha Esse arco que tá agora, da luta do Sukuna Ainda é jogo do Abate ou já virou outro arco? Eu acho que... Eu acho que dá pra ser considerado o finalzinho do jogo do Abate, né? Ah tá, então acho que sim Acho que vai ser um dos melhores Vai superar, tipo... Ou... Acho que até vai superar as outras temporadas de Jujutsu Tanto a primeira quanto a segunda Quando lançar, né? Talvez, eu acho que seja tipo Shibuya Jogo do Abate Acabou o jogo do Abate, sei lá Sukuna vs Gojo Luta final Tá ligado? Sukuna vs Gojo Eu acho que foi um outro arco Eu acho que começa um outro arco Enfim, não sei Quando o Gojo volta do selamento ali Falei nos comentários pra gente entender melhor Mas a música ficou muito, muito brava Muito bom, mano Enigma amassou demais Tô muito feliz que ele voltou com a frequência no canal E tá trazendo uma pedrada atrás de outra Então já estou esperando a próxima Ficou muito, muito brabo Pela primeira vez neste canal A gente não está conseguindo acompanhar o Enigma Cara Exato A gente antigamente era o contrário, né? Tinha vez O Enigma postava A gente já tava ali no mesmo dia soltando Agora, tá ligado? Tô demorando Agora a gente tá aqui lerdeando Mas os tempos de ouro deste canal vão retornar Quando a gente parar de ficar doente Tá complicado, né? Mas enfim, mano O Enigma amassou demais Muito bom ver ele E é isso Se você gostou, já sabe Se inscreva no canal pra ajudar a gente Deixa o like, deixa o comentário Lembrando que não tá saindo mais nenhum lugar Somente na Cinefy As coisas que a gente assiste em live por enquanto Como eu falei lá nisso do vídeo Nosso canal de animes Ele tomou strike E a gente tá esperando baixar a poeira Vai demorar uns 3 meses Então 3 meses sem sair vídeo lá no Santoro Animes Nada, 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 nada Por enquanto somente na Cinefy Depois que passar esses 3 meses Aí a gente volta a postar animes lá, tá bom? Então é esse o primeiro link na descrição do Cinefy E o canal do Enigma também tá na descrição Junto com o canal dele E o link do vídeo Vamos lá apoiar o Enigma, tá bom? É nóis, tamo junto E bye E tchau